fala aí galera beleza azeitona falando novamente aqui com vocês é hoje eu vou dividir o conhecimento que eu aprendi ontem né com matias leverato é famoso levunga 21 no tweet e eu sou inscrito lá do canal e recomendo como eu costumo dizer os caras são argentinos mas são gente boa entendeu é para quem assiste o fc sabe que eu do que eu tô falando então vamos lá é ele postou lá no canal dele né os cinco melhores decks do standard atual que são o boros né eu vou mostrar as variâncias né nem todos é o o r snow e posteriormente e aqui o deck dele o preto e vermelho e o naia um dois três quatro ah sim e aqui o que o nassip tá lutando pra jogar mas ele deve voltar pra esse deck aqui o sultai são os cinco melhores decks do standard atual os cinco melhores não é não quer dizer que os outros decks não são jogáveis não quer dizer que os outros decks não ganham desses decks mas esses cinco são as cinco melhores opções que você tem hoje no momento até se definir um formato nesse final de semana se não me engano tem o metagame challenge dali já vai dar pra tirar uma base do que tá rolando do que a galera tá jogando né então vou aqui pô tem o nosso deck né mas não custa nada que esse eu vou passar rápido porque a gente fala muito dele e eu já né já botei a lista dele pra vocês e e tudo mais mas tudo bem seria importante pra ver a variação dele você vê que esse aqui o do alemão né que é o que eu tenho jogado que classificou a gente ele tem as cartas vermelhas né chaves vamos dizer assim né são essas aqui é o side é então já que é pra compartilhar o que eu aprendi né aconteceu eu aprendi agora há pouco me questionaram hoje dia porque o rush bringer no side né e eu a bota com a tamo no red e é bom lá contra o solen né tem o solen mas hoje eu descobri realmente contra ele é bom contra o iorion principalmente o iorion é mardu não deus é preto verde branco esqueci a combinação preto verde branco esqueci o nome da combinação e ele tem muitos bichos que entram em jogo faz efeito né o valquir o lanoar ele tinha até os que fazem descartar carta né e o principal assim tem o o o triste alguns essa versão dele usava o triste o o e o iorion né o iorion entra no jogo e não blinca nada é foi um jogo de a luta de eu deixar ele vivo e eu consegui ganhar por isso porque eu deixei ele vivo então descobri mais um uma coisa aí de ontem pra hoje esse aqui é o Chris Botelho né é ele é Rivals e é um azul tempo a melhor carta do baralho aqui dele é o Gedwick com certeza eu eu sou fã dessa carta e e eu tô vendo ele jogar e ele tá muito bem qualificado no ranking no momento apesar de só ter 4 dias a CISO mas ele vem vem ganhando vem obtendo vitórias né o deck realmente é muito forte o dragão é surreal joga sozinho né sem comentários e aí é uma das cartas do Paulinho né que o Paulinho sinalizou uma das melhores cartas do do da série nova então vou deck por deck melhor deck por deck né terceiro deck vamos lá aqui o do Matias Leverato é é um BR né muito parecido com o do Ville porque ele não usa o Maritire que é um encantamento uma uma das sagas que eu falei que o deck que não tem saga tá errado aí aqui ó a saga aqui no deck aqui ó não tem uma mas tem a outra e e eu vendo o streamer dele né ele pegou a Mirror lá com o Giganta e eu aqui tá faltando uma carta ele até falou lá mas falou em espanhol não entendi não gente e eu gosto que eu não lhe fale inglês aí o eu perguntei a ele né poxa porque você não tá usando o Giganta né já que não tem o o Rankle tem esse aqui no lugar do Rankle ele falou ah por causa dessa carta aqui ó tá muito difícil jogar sem ela no standard além dela ser um terreno básico e que entra em pé que nesse deck aqui é muito bom ele ele falou que a remoção né tá muito cruel jogar sem esse tipo de remoção no formato e eu fiquei assim bobo né porque eu não tinha não tinha reparado não tinha visto desse ângulo impressionante assim né aí você vê a diferença né o cara MPL ele não está MPL mas pra mim eu considero ele MPL aqui eu peguei o deck do Croquis que assim que saiu a série nova foi o deck que deu um norte pra gente vocês sabem né que tá com um corte orçamentário aqui isso aqui é Giant Killer não tá dando pra jogar sem Giant Killer sacoar e é é a mistura né é o deck de aventura é um GW é um deck esse deck é um GW com splash pra pra gigante showdown que vem vem naquele pacote que eu acabei de dizer né então o deck é branco e verde branco e verde branco aí tem o vermelho aqui essas são as cartas-chave que dá muito recurso side normal gente nada 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 a declarar aqui Sutei Oralm eu no início eu não gostei desse deck na verdade eu não gostei da versão sem azul né com a versão essa versão de azul eu gostei bastante essa é uma lista que o Nassif tava jogando mas ele deve abandonar ela assim nessa configuração né que eu digo esse esse malandro aqui ralou e acredito que ele deve jogar com mais remoção né assim mais controle ia botar até um scouter tá e vamos lá falar da carta nova aqui sinalizando uma carta que o Paulinho né falou também das cinco melhores do formato além das pathway que vieram pra permitir né que todos os decks jogassem com tivessem como jogar melhor né vamos dizer assim né e eu fiquei até no vídeo que eu falei das cartas novas né falei que ia fazer um vídeo dedicado nele ele tá merecendo mesmo porque ele tá dominando outros formatos entendeu tem até o deck que bota ele em jogo direto e é muito bom porque você joga com o splash vermelho aqui ó esses todos os pathway com vermelho é grátis né é uma ilha que pode dar uma montanha e aqui também um pântano que pode dar uma montanha e isso aqui ó como conta como uma floresta não esse não esse aqui esse aqui como conta a floresta você pega na saga e você garante a sua fonte vermelha né essa saga aqui ó você consegue pegar ela com a saga e garante a sua fonte vermelha pra descer a um ele como um planinauta que é realmente muito muito forte a habilidade dele é cruel e outro outra criatura na qual o bolinho sinalizou né porque ele é muito versátil você pode fazer dois manas ele três manas ele então quer dizer você abrir com duas lendas na mão não foi ruim aí você pode botar ele pra exilar ele de campo descer outro pra bloquear enquanto isso o outro tá dando charge tá botando marcador fora de jogo é realmente uma carta fora dos padrões bom então já já sinalizei aqui as os cinco decks né esse aqui a não falei da carta nova mas aqui ó essa é a carta nova né esse aqui também é muito 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 bom né então como você vê que o quanto do impacto das cartas novas que fizeram no T2 né porque realmente isso é uma coisa normal né na qual ficou bem nítido aqui ó GT gente é de Gary Thompson ele essa versão aqui eu peguei no Twitter dele Mono White só com Splash pra Scouts né tem esse bicho aqui que eu achei muito interessante quando você faz a segunda mágica no turno você bota um tokenzinho barra 1 eu gosto de todas as cartas que são lend são mágicas eu gosto de todas elas não tem uma que eu não gosto esse já falamos sobre ele que ele joga sozinho aqui eu combo com Scouts ele tem Lurus Main Deck que eu também acho irado irado e esse aqui cara ele tava no Inside entendeu mas eu acho que não vai demorar muito pra ele virar uma carta de Main Deck assim um off no mínimo tá aqui que interessante Bonecrusher no Side eu não sei se tem respeito não esse camarada aqui é muito bom que ele é proteção contra multicolorido não morre pra aquela saga colorida e bota marcador quando o bicho morre com marcador bota um 2 2 então quer dizer o bicho aqui esse aqui bota marcador né então é é uma engine aí esse aqui é uma outra versão dele é esse aqui tem mais vermelho uma carta que eu achei massa foi essa aqui apesar de ser custo 4 bota os equipamentos nele né se o equipamento tiver fora equipa uma criatura grátis né assim muito bom e ainda tem a segunda face né que você pode precisar de um equipamento dar mais 2 mais 0 pra um bicho é uma carta bem versátil muito boa nesse deck sim sim é cara isso aqui eu não testei eu não testei essa versão olha a magda e até porque também ainda não tenho as cartas possíveis existe também a versão que não está aqui que eu apaguei que é vermelho que é o tipo monohed com anax com Javier né Fervent Champion é um monohed com os caldos né é ao contrário esses que eu mostrei é branco com carta vermelha esse outro é vermelho com carta branca deixa eu te mostrar aqui outro deck aqui do Gary Thompson esse eu gostei muito falta pouquíssima rara falta esse eu abri um desse falta um gente killer e side pô aqui acho que dá para fazer uns cortezinhos fundamentais nele e começar a testar eu gostei achei legal a ideia esse encadamento eu gosto dele eu gosto bastante dele apesar de quando o oponente faz eu não me sinto ameaçado mas ter ele no meu lado é uma coisa bem boa esse aqui eu fico na dúvida se ele o quanto ele é melhor que a rada só jogando mesmo para testar mas eu eu preferia que nessa atual configuração não sei eu acho que eu preferia errada que eu não sei porque ela não tá jogando cara é uma carta muito forte e é isso ele tinha também aqui esse red green esse red green aqui também é do gary thompson eu achei muito irado achei muito maneiro só faltam os dragões então quando eu fazer o dragão para o deck lá do R snow eu vou ter o red green também essa carta aqui você pega o ranger guile que você tem todos raga se pudesse no programa você deletava jogava na lixeira porque essa carta é infinitamente melhor faz a mesma coisa só que ao invés de dar mais um mais até o final do turno ela deixa o marcador torna a outra totalmente obsoleta aí que eu tirei no pacote ainda destrutivo não pode ser ruim não pode ser acalterado também não pode ser ruim ela tem que atacar todo turno já não é essas coisas quando uma criatura dá dano de combate no preço é contracarta aí é uma habilidade maneira então é isso galera falei sobre os 5 melhores decks o que eu aprendi aqui esses dias tô compartilhando dividindo com vocês né e vou jogar vou dar uma jogadinha aqui daqui a pouco mais tarde talvez eu grave mostrando progresso já né espero espero que sim é só pra finalizar aqui hoje lá na na loja tem promoção do booster né booster a 750 eu comprei porque eu ainda não tenho tudo de hyzen e também conta ali pro booster né se vocês repararam ali rapidinho é aqui eu já tô com já tô na mítica né fiz duas raras aqui tô com 14 a raras 8 mítica né daqui a pouco vai dar pra montar uns decks sem medo mas vão aguardar mas tamo tamo chegando tamo indo devagarzinho eu quero é conseguir juntar moeda tá puxado valeu tamo junto